Música Caxias do Sul cedia a preparação para os próximos grandes eventos que irão acontecer em nosso país, como a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O foco é a segurança. No terceiro grupo de artilharia antiaérea de Caxias do Sul, foi realizado um importante encontro da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Atualmente, são aproximadamente 5 mil militares que compõem a 1ª Brigada em todo o país. Hoje nós temos a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e ela comanda 5 unidades. Essas unidades estão distribuídas no 1º GAI no Rio de Janeiro, o 2º GAI em Praia Grande de São Paulo, o 3º GAI aqui em Caxias do Sul, o 4º GAI em Sete Lagoas de Minas Gerais e o 11º GAI em Brasília, no Distrito Federal. Essas unidades compõem a 1ª Brigada e são responsáveis pela defesa aeroespacial de diversos órgãos de toda a nação brasileira. Nós vamos participar juntamente com o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que é o responsável órgão central do sistema de defesa aeroespacial brasileiro, na defesa desses dois eventos, tanto na abertura quanto no encerramento da Copa das Confederações, contribuindo para a defesa aeroespacial e agindo contra qualquer ameaça que venha do espaço para atuar sobre esses dois eventos, dois grandes eventos. Para o Coronel do 3º GAI, é de grande importância o encontro a ser realizado em Caxias do Sul, pois é um meio de valorizar a unidade na cidade e fortalecer os vínculos com a comunidade. É sempre bom nós recebermos o comando da Brigada Atirante Aérea durante a reunião de comando deles. Como as unidades são espalhadas da Brigada Atirante Aérea pelo território brasileiro, as reuniões são realizadas três vezes por ano e cada guarnição e cada quartel subordinado da Brigada durante essas reuniões, elas realizam, cedeiam essa reunião. E aqui no GAI nós estamos, nesse momento, com toda a cúpula da Brigada Atirante Aérea presente e reunida aqui. Então sempre é importante esse contato, principalmente com o quartel daqui de Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha. Nós estamos aqui há quase 63 anos. Inicialmente, nós, quando ocupamos aqui a quartela Bito, estava numa região que era considerada rural. Hoje nós estamos no coração da cidade. Então, historicamente, sempre foi essa ligação quartel e cidade de Caxias, foi uma relação de irmãos. Então é importante, quando vem a militares de fora, poder conhecer essa pujança que essa cidade, as principais empresas que colaboram com o desenvolvimento do país. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto